Voltando para a pergunta que você fez do Gordon Hayer, eu vi algumas lutas dele, eu gostei de algumas posições bem modernas, bem inteligentes. Eu acho que ele tem uma mente muito preparada, ele é um cara muito inteligente e eu sempre digo que a arte marcial, MMA e a luta privilegia quem é inteligente, porque aquele jogo de xadrez, você saber usar na hora certa a sua técnica, você saber montar a estratégia de luta para cada lutador, você saber variar dentro da luta a sua estratégia, quando não dá certo a estratégia que você traçou, porque isso acontece muito. Você traça uma estratégia para a luta, chega na hora da luta, não dá certo. Então, o teu corne junto com você tem que redefinir aquilo ali em segundos e você ter a capacidade, a habilidade para trocar durante a luta a estratégia que você está usando. Então, eu vejo isso aí hoje, o Gordon Hayer dominante nesse ano de 2022, nós estamos começando em 2023, vamos ver o que vai acontecer. Tem alguns atletas aí realmente no topo, como preguiça, o próprio Galvão que lutou com o Gordon Hayer. Então, tem uma garotada nova aí, chegando junto aí. Mas uma coisa que eu acho que evoluiu muito, quer dizer, evoluiu não, evoluiu e também as pessoas estão procurando mais. São as chaves, os hooks, né? A chave de pé. E não era muito, na minha época, não era muito bem vista, né? Na minha época que eu lutava faixa roxa no começo, perdão, na minha época de começo de faixa preta, a gente não utilizava muito isso no jiu-jitsu, né? A gente, galera que fazia chave de pé pegando da guarda mesmo ali, a gente meio que tinha um certo preconceito, porque parecia que o cara não tinha técnica suficiente para passar a guarda. Então, a gente acreditava que a mentalidade era que passando a guarda você ia trabalhar mais, ia ir montar ou estrangular ou pegar um braço. Era uma coisa mais difícil e requeria mais técnico. Ela tinha que ser mais técnico para fazer isso. Enquanto para você, dentro de uma guarda, pular numa chave de pé e finalizar, era uma coisa que não dava tanto trabalho, você não precisava ter tanto requinte técnico, né? Então, tinha um certo preconceito com isso no passado. E hoje em dia, isso acabou, com toda razão, porque o que finaliza, finaliza e ponto final. Se consegue tirar um atleta da batalha, é boa finalização. Era uma mentalidade, de certa forma, até tosca nossa no passado, né? Então, eu acho que evoluiu muito a chave de pé. Eu acho que a IBJJF fez uma medida muito importante de liberar no campeonato no guia deles, para a faixa preta, o Hill Hook, né? A chave de calcanhar e chave de pé em geral, porque eu notava que os atletas do jiu-jitsu, quando iam lutar torneios que tinham permissão para usar na regra todos os tipos de chave de pé, estavam tendo dificuldade, porque eles não estavam lidando com isso no dia a dia das competições de jiu-jitsu, né? Os atletas faixas pretas. E, na verdade, são profissionais, né? Essa garotada que luta faixa preta no circuito, aí, eles são dedicados exclusivamente ao esporte, ganhando prêmios em dinheiro, né? Que eu acho que, mais do que merecido, acho que até que é pouco, que eles têm que ganhar mais, mas que, infelizmente, na nossa época, na minha época, não tinha, né? Então, eu acho que eles têm que, realmente, ficar esperto, treinar bastante isso, que faz muita diferença. Você tem até atletas, hoje em dia, jogos são especificamente montados para armadilhas de chave de pé e de calcanhar. E funciona muito.